Livro Caminho Verdade e Vida Testemunho Respondeu-lhe Jesus Dizes isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? João capítulo 18 versículo 34 A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva Compreendêmo-la aplicada às nossas experiências religiosas Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador Por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos riscados na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor Não basta de redizer encantadoras lições dos outros Mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino Quando alguém se refere nominalmente a um homem Esse homem pode indagar quanto às origens da referência Jesus não é símbolo legendário É um mestre vivo As preocupações superficiais do mundo Chegam, educam o espírito e passam Mas a experiência religiosa permanece Nesse capítulo, portanto É ilógico recorremos Sistematicamente aos patrimônios alheios É útil a todo aprendiz Testificar de si mesmo E iluminar o coração com os ensinos do Cristo Observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem Que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis Contudo, não nos esqueçamos de quem é Contraproducente Repousarmos em edificações que não nos pertencem Esquecendo o serviço que nos é próprio Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Dizes isso de ti mesmo? Ou foram os outros que te disseram de mim? Abençado seja Graças a Deus